Chega aqui rapidinho no café, café boa noite, uma fumaça no primeiro tempo, era de se esperar que um jogo como esse, mesmo com a vantagem, não dá pra jogar com regulamento embaixo do braço 100%, né boa noite? Boa noite, boa noite a todos aí. Cara, jogar aqui é difícil. Primeira vez que eu venho jogar aqui, primeira vez que eu venho jogar aqui, é bastante complicado jogar. Tchau, tchau.